Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do combo que eu citei em vídeos anteriores de cara, o Sukiô tá com tanto dano que imagina ele com o Doku. E sim, o negócio tá cabuloso, geral tá usando aqui no servidor chinês, tipo mais da metade das lutas aparece pelo menos alguém utilizando o Doku mais Sukiô porque é um dano muito absurdo e já na rodada 1. Isso mesmo, já consegue dar um kill na rodada 1, tirar metade da vida dos demais sobreviventes dependendo da formação do inimigo. Então nesse vídeo eu separei 4 gameplays para apresentar pra vocês além de tentar mostrar alguns scouts, né, a gente bater um palpinho aqui com vocês pra quando chegar o Sukiô no servidor global, cara, muitos jogadores tem o Doku Divino e com certeza irão utilizar. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenksan, que é o EG, então bora conferir essas gameplays. Então vamos para a primeira gameplay aqui, né, que tem inclusive a demônia e como vocês podem ver, os dois times estão com Doku Divino e Sukiô. Os dois times também utilizam aquela dica que eu falei, né, do Doku, sempre utilizem mais de um combo para o Doku, né, porque se o Sukiô falecer tem o Orfeu pelo menos, aqui no caso o de cima tem o Tanatos também. Então tem que ficar ligado aí também, né, porque só usar o Doku com o Sukiô é tenso que se ele falecer o Doku faz bosta nenhuma, se não tiver alguém que bufa interessante aí também, beleza? Então esse aqui é um dos combos, né, ainda tem um combo com o Shun-MM, ó, já faleceu ali. Os Sukiôs, eles são os últimos a jogarem, né, o de cima vai jogar primeiro e depois o de baixo, tá certo? Ele é o Comandante Pandora, ele não quis usar o Flagelo, né, mas enfim, bufou, o outro também vai bufar ali, não, agora é o ataque, ó. Olha a vida, e eu já falei com vocês no meu vídeo de jogando com o Sukiô, não deixe o inimigo ficar com pouca vida, que faz isso, ó. Olha o que que já aconteceu na roda da onda do time de cima, e o time de baixo também. Cara, foi muito confuso, foi muito confuso? Eu oriento até vocês darem um repeat aí, mas o time de baixo foi eliminado na roda da 1, cara. Como assim? É isso que aconteceu, né? É porque o Sukiô, ele tá com um lag, bug, não sei o que, que na hora que ele dá o ataque em área dele, ele dá um outro dano que fica difícil dar uma visualização, né, vocês viram ali que encerrou a luta, acho que nem mostrou o dano que ele causou, mas ele deu kill em todo mundo, né, então, é isso que tá, o Sukiô tá mitando nas rodadas 1 também, né, vamos conferir outra gameplay. Aproveita que a gente vai entrar nessa luta pra dar aquela moral com seu like, sua inscrição, se possível compartilhar, vocês estão ligados porque o Sukiô mitou e muito, tá? Se você tiver alguns personagens para proteger, Shonsapuri, talvez Persephone, Aldebo Divino, eu talvez possa ajudar a tankar um pouquinho, mas o lance do Sukiô é a galera tá com menos de 50% da vida, com certeza ele vai causar muito dano com o bônus do Oku Divino, tá? E tem um lance também que fica até perigoso atacar o Sukiô, se você tem que permanecer com a vida alta. O lance de enfrentar o Sukiô é permanecer com a vida alta. Então, os dois times aqui estão utilizando o combo, como vocês podem ver, só que eles também estão utilizando o combo do Shun-MM, só que o lance do Shun-MM é, se dá um ataque básico, ele não vai ter o bônus do Doku pro próximo ataque, esse daí. Porém, no caso aqui, ele já vai causar dano para deixar o PV do inimigo baixo, para ele dar a sua segunda skill e dar duas vezes, porque no seu segundo ataque ele vai estar com 40% da vida perdido, e aí ele vai dar dois ataques de custo 3, né? Custando 3, né? Um 0 e o outro 3. Então, esse aí é o combo do Shun. Então, ali deu bug, porque eu acho que o Odisseus reviveu o cara e tal, mas aí o cara já desistiu também. E é isso. E vai comentando aí, o que você achou desse combo quebrado do Sukiô? Eu achei muito foda que o de baixo não está utilizando o Doku, né? Somente o de cima, como vocês podem ver. Cara, ele está aparecendo assim, demais. É, tipo, o Tanatsu e o Do, como fala o Sukiô, eles estão em todos os times, né? É só, não parece que estiver banido mesmo. Com certeza, eu acho que o Sukiô, ele vai ficar aqui depois do Tanatsu, o melhor atacante, olha lá, né? Será que ele vai superar o Tanatsu aí? Porque, realmente, você vê que, nessas gameplays, ele está destruindo mais que o Tanatsu, né? O Tanatsu vai ter a sobrevivência mais alta, os status mais altos, né? Então, tem esses lances aí do Tanatsu também, o Tanatsu não é imune a controle. Então, tem mais um poder destrutivo do que outro com muito mais dano. Agora, já deu o ataque dele. No Shiryu! No Shiryu! Olha a vida! Foi a PCF ir embora, que ela tancou, né? Todo mundo aí. Deu o kill ali no Aldeba. Até cavou aqui o PC. É, vou mostrar pra vocês, novamente, essa replay. No momento que der lá o kill no Shiryu. Embora a luta já tenha ganhado, né? Como vocês podem ver. Mas, vou mostrar uns inconvenientes que o Sukiô sofreu ainda no restante dessa luta. E, pra vocês analisarem aí, também, né? As condições que podem prejudicar o Sukiô em campo de batalha. E, no time que já tinha perdido, né? E, olha só. Já fica aí a apresentação dele também no menu, né? De iniciar o jogo. Então, vamos lá, repetindo aqui a replay. Lembrando, hein? O Sukiô, ele vai atacar. Persephone falece. Aldeba falece, porque vai absorver o dano do Sukiô Shiryu, que é o alvo principal, se eu não me engano. Vai falecer também. Só que vai sobreviver. É o outro Sukiô e o Tanatsu, né? Eles conseguiram tancar. Não sei como é essa distribuição do Sukiô até hoje, pra falar a verdade. Vamos esperar chegar aí na vez dele. Passar aqui pra vezes três, então. Escondeu, que é uma boa estratégia, né? Esconder o Sukiô também. Embora eu não precisava tanto esconder. É só pra garantir mesmo, né? Aí, olha só a distribuição. Foi no Shiryu. Eliminou o P.S.F. no Shiryu e o Aldeba, véi. Aqui, lembrando que o Sukiô, ele ainda tem ainda um dano, uma, como fala? Uma vida extra. Redução de dano extra, por causa que ele tava lá no negócio. Ele deu o ataque dele em área também. Olha o dano que ele causou. Ele já deu o outro ataque dele, né? Novamente. Acertou o Aldeba Divino. Tá vendo? Isso aí é um inconveniente. Ele vai, quando ele dá o segundo ataque dele, ele pode ir no Aldeba Divino, que nem tem como selecionar. Isso aí deveria ser corrigido, pra falar a verdade. A gente não consegue selecionar o Aldeba Divino. Mas ele seleciona Atena também. Então vai ter esses poréns aí também, tá? Olha lá, ó. Ele vai eliminar alguém aqui, ó. Olha lá, ele foi no Aldeba, véi. Como assim no Aldeba? E agora foi no Sukiô. Na verdade, de baixo ganhou, né? Virada. Pô, essa luta aqui foi... Eu tinha visto isso, tinha ficado surpreso, mas esqueci. Mas olha só, que coisa absurda. Que coisa absurda. Cara, tá muito absurdo. Tá muito absurdo. Então vamos pra última gameplay, onde eu vou mostrar aí, isso é até, um counter dele, né? Que vocês vão ver agora a minha deusa. Então, pra dar counter no Sukiô, né? Nesse combinho aqui, Juni, né? Juni é um dos melhores counters que vai ter. Outros counters que terá também é, obviamente, controle, mas lembrando que controle ainda pode esconder. Talvez se você tiver, por exemplo, um menos rápido jogando depois da Saori, você pode fazer esses esquemas assim de sincronizar, beleza? Pra caso o inimigo fique invisível. Mas olha só, ele já deu uma eliminada ali, ó, que eu nem prestei atenção, foi do Xion, né? Eu acho. Então ele deu o combo, mas não vai tancar, não vai tancar. Afinal de contas, a Juni é counter de personagens de ataque de alvo único, né? Mais o combinho top de cura, no caso aqui, a Saori. Então, vai se estender a luta sim, né? Afinal de contas, temos o Mito, o Camus Divino. E esse aí são um dos counter que eu posso citar pra vocês. Juni, né? Que pode ser um counter. E tem os controles também, que pode ser counter dele. Obviamente, um Chakra de Virgem pode ser counter dele. Caso o inimigo não tenha o Shun-MM, né? Nessa situação. Então, é isso, ó. Deu, neutralizou aí, Camus Divino conseguiu controlar o time inteiro. Então, fala aí, galera, o que vocês acharam do combo do Sukiô? Vocês acharam muito quebrado ou não? Eu achei muito foda, né? Mesmo sendo fraca aí contra a Juni. Mas a Juni não parece direto assim no PVP, né? Quem usa mais Juni é eu aí, pelo que parece. Mas no PVP, normalmente, sei lá, um terço dos jogadores, aproximadamente, da mente que eu enfrento, usa Juni. Então, o combo do Sukiô mais Doku, com certeza, deve virar um próximo combo tóxico aí do PVP. Eu acho, né? Suas expectativas. Você acha que vai ficar tóxico assim ou não? Comenta aí. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar a gameplay do Sukiô. Eu explicando como ele funciona, caso você não tenha visto nos cards. E também, toda a minha conta, né? Que eu postei hoje de manhã. Todos os meus 61 personagens, meus status, meus upskills, o que muitos jogadores pediram pra eu fazer esse vídeo aí, apresentando a minha conta pra quem gosta de ver os PVP também. E até mesmo pra vocês compararem com a sua conta, né? Olha, o Nen é melhor, consegue mais upar, como fala? Evoluir melhor por causa disso, por causa do status dele. Ou o Nen tá muito fraco, porque a minha conta tá muito melhor. Então, vocês tiram suas conclusões lá, vendo o meu vídeo, apresentando todos os meus personagens. Por que que eu jogo com alguns? Por que que eu não jogo com outros? Porque tem vários jogadores que falam Ah, por que você não joga com tal personagem? Né? Lá vocês vão descobrir por causa dos upskills. Fechou? Valeu e fui. Tchau, 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 tchau.